A Fundação Mareng realiza o Workshop Nacional com a Bá Transição Zeracional Independente Nacional na participação em juventude e o processo de desenvolvimento do Timor-Leste e do futuro. O Workshop Nacional realiza o Salão Café Resbusta Universidade ETI, onde participa os membros políticos, Lina Ministerias e Hermera, Pentel, no FFDTL. Incluímos estudantes no Juventude Sira e no município de Hermera. Diretor Executivo Fundação Mareng Abel Amaral Hateten, o Sopne, o que faz a experiência no Fora Noem Bá Fonsa e Sira, a Tobelê Rassá e Sira no Conhecimento, o que decide envolve o processo de desenvolvimento do futuro. O Diálogo Irane é a discussão no Juventude Sira, e da uma apresentação na materia, uma apresentação em barra. Cada representante líder do partido político, o nome do Sopise Sira. A gente, a jovem Sira, o nome da Hato, a preocupação que a Sira é a ideia, a explicação de Sira é o que ele tinha o orador Sira. O governo, a segurança, a parte da FFD temos. Hoje, nós estamos livres para a coalição com a nova preocupação do nosso município. Nós estamos fazendo a referência para a advocacia, para a liderança e para o que é relevante para as instituições e ideias no futuro. O jovem Bartolomeu Pinto Salsina agradece a sua oportunidade para a FFD expressa sentimento para o desenvolvimento e o futuro. Nós estamos fazendo a atividade, mas não é feito, mas não é. A oportunidade para a geração foi ser a Rona e sermos expressa, sermos em Hanoi, sobre a preparação da FFD agora e no futuro. Enquanto a atividade refere organiza o Centro Juventude Município Hermera, não é o apoio do Centro Juventude Município Hermera, não é o apoio do Centro Juventude Município Hermera.